Olha, o Brasil é aliado do Hamas, basicamente é isso. Quer dizer, Lula e seu esquema e todo o seu corruptariado são aliados do Hamas, e do Irã e do projeto totalitário do mundo. Então, por exemplo, o Congresso Brasileiro. Tá, projetou a bandeira de Israel, eu acho um belo gesto. Agora o Congresso tem que, então, ficar em cima do Executivo para que o Executivo, então, mostre aquilo que está sendo feito com o Irã, por exemplo. Para que mostre, ah, por que receberam avios de guerra iranianos? O que mais que está por trás disso? Mostre aí toda a relação que está sendo montada no Brasil com o Irã. Mostre por que existe essa simpatia toda em relação ao Hamas, em relação ao Hezbollah, essa dificuldade de dizer a palavra terrorista, para se referir aos terroristas. Tem que investigar. Claro que o governo não vai mostrar, então, investiga. Vamos investigar. Por que não fazem, então, uma CPI do Hamas? Uma CPI da presença de interesses ligados ao Hamas, ao Irã, ao terrorismo, dentro do governo brasileiro, dentro de instituições brasileiras. É um sonho, assim, mas acho que isso poderia acontecer. Então, o Congresso podia ficar atrás. Não, acho que não vai muito além de projetar a bandeira, não. Eu acho que tudo se arranja ali, porque ninguém quer confrontar também essa inserção do Brasil no bloco totalitário. Eu vejo a classe política brasileira muito confortável com isso, estão muito confortáveis com essa inserção, porque, através da China, essa inserção do bloco totalitário traz dinheiro para, não para o Brasil, traz dinheiro para o bolso de corruptos brasileiros. Legenda Adriana Zanotto